Volta, vamos fazer rapidinho a couve-flor gratinada. Nossa, é um upgrade na couve-flor, essa receita é muito boa. Eu particularmente não gosto de muito de couve-flor, mas... Nesse jeito você gosta? É muito bom. Ó, uma xícara mais ou menos de manteiga, podemos colocar meia de mussarela e meia de parmesão. Pode usar outro queijo aqui também, né, rei? Pode sim. Provolone, queijo prato, o que você tiver na sua geladeira geralmente dá certo, viu? Na segunda-feira sobrou alguma coisa, dá pra fazer... Pode usar outro queijo aqui também, né, rei? Pode sim, provolone, queijo prato, o que você tiver na sua geladeira geralmente dá certo, viu? Na segunda-feira sobrou alguma coisa, dá pra fazer essa mistura, por exemplo, com requeijão, um pouquinho de creme de leite, você consegue dar a textura também, né, rei? Exato. E você quer pegar do forno já? O que a... Já tá pronta a outra receita? Ah, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada se já tá pronto. Ó, o camarão saiu do forno, não saiu sozinho, né? É, não saiu do forno, foi saído. E tá bonitão o nosso camarão aqui. Ficou bom, hein? Gratiladinho, ficou especial. Essa couve-flor, Edu, eu tô olhando ela inteira e já pensando na minha geladeira, eu pergunto se ela estiver em pedacinho já com as arvorezinhas separadas. Funciona essa receita também ou tem que ser lá inteira? Como é que é a história? Como é que você chama? Na sua geladeira, você tá pensando... Na minha geladeira, na minha geladeira eu tô com couve-flor lá. Ah, entendi. Mas ela já tá... Cortadinha. Empedaçada. Ah, entendi. Já tá em arvorezinhas. Nas arvorezinhas, tá. Funciona também ou só com ela inteira, assim? Não, funciona, daí você coloca ela... É, faz um nível assim, sabe? Um colchãozinho, né? Faz um colchãozinho e vai dar certo também. Ah, legal demais. Ó, aqui, o legal é ir com a mão mesmo, ó. Você vai apalpando e vai colocando ela no nível. Essa daqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ela pra assar e depois vamos mostrar no Instagram como ela fica. Ótimo, a gente mostra lá no Instagram do The Chef, ela saindo do forno, mas pra vocês verem como fica no finalzinho, eu vou pegar ela pro clipe da mesa e pôr junto aqui pra ver como ela fica gratinada. Olha que linda que ela fica. Tá boa aqui? Fica mesmo. Ó, porque a couve-flor já tá pronta, se você perdeu, ó que bacana pra... Ela fica gratinada. Olha que linda que ela fica. Tá boa aqui? Fica mesmo. Ó, porque a couve-flor já tá pronta, se você perdeu, ó que bacana, com os tomatinhos junto, ela fica linda desse jeito, ó. Forno bem quente pra o queijo começar a derreter antes da manteiga, que daí ele segura. Então essa daí vai pro forno agora, né, Rê? Vai? Essa daí vai pro forno agora. Vai pro forno agora quente, forno quente. Pra essa frigideira. Forno quente, quente. E quanto tempo de forno, Rê? Até gratinar. Até gratinar ela fica assim. É, ela já tá pronta. Por favor, não. Né? Não. Não.